O trabalho que a Academia da Saúde Apoiadora realiza na Tifa Martins é fundamentado na lógica do apoio matricial e nas práticas integrativas e complementares. Funciona em parceria com a atenção básica, a associação de moradores e a rede de proteção social da cidade, em diversos projetos abertos à comunidade. Organiza a rotina de práticas corporais e incentiva a caminhada, ginástica terapêutica, relaxamento, alongamento, fortalecimento muscular e respiratório. Tem por objetivo a educação física e social sobre a nossa corporeidade, obesidade, hipertensão, diabetes, dores nas costas e outras demandas em saúde, como a ansiedade e a solidão. Desenvolve com o psicólogo do Apoio Matricial em Saúde Mental, Giovanni Faria, roda de conversa com temas relevantes para os participantes. Incentiva brincadeiras, como a do boi de mamão e festas comunitárias, como a do Dia das Crianças e a Festa Junina. As folhas do manjericão, eu coloquei inteiras as folhas, eu não cortei, tá? Quando o bolho acabou, eu só joguei em cima do molho e agora está pronto para comer. Promove o diálogo entre o saber científico e o popular, sobre nutrição e medicação, através da troca de informações, produção e degustação de alimentos, como chás e os pré- e pró-bióticos. A Hora da Saúde leva ao grupo de idosos do bairro informações da rede de saúde, conhecimentos e experiências sensoriais, motoras e culturais, promotora de saúde. O Parque Rua das Flores é uma construção coletiva e solidária de um parque olímpico de rampas e obstáculos para a iniciação e prática avançada de saltos olímpicos com bicicletas, parceria com o coletivo CPU e a Associação de Moradores da Tifa Martins. A TV Tifa utiliza a linguagem audiovisual para realizar histórias e narrativas do território, como instrumento de produção de conhecimento, criação e fortalecimento de vínculos comunitários. Vamos fazer uma ligação aqui, lá do Paraná. Olha aí, ó. Ó, aqui tem mais uma paranéente aqui, ó. Quem quer que a festa continue levando o braço? É, ó, aqui tem mais uma paranéente aqui, 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 ó, aqui tem mais uma parané 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 aqui, ó, aqui tem mais uma parané